Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Rosa Matos aqui no Ateliê Rosa Matos e nesse vídeo. E nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês as minhas peças que eu falei que eu iria mostrar. Tá? No vídeo anterior eu falei pra vocês que eu iria mostrar aí as peças que eu achei, né, nas caixas da Alegria. Inclusive eu falei que ainda tinha uma caixa pra eu ver, né, gente? Acabou que eu esqueci de abrir a caixa. E olha aqui, um monte de coisa que eu achei. Eu falei que eu tinha um monte de polipropileno, de cone mexido. Olha, tem verano. Tem bastante coisa aqui. Tem peça inacabada também. Tem bastante coisa, gente. Olha, eu tô passada. Tem fio Anne. Tem bastante coisa, gente. Tem até uns coraçãozinhos aqui, ó. Uma benção, né? Ó, bastante coisa mesmo. Tem esse tapete que vai entrar aqui pra caixa. Né, gente? Então eu vou separar aqui e ver o que que tem aqui dentro. E vamos ganhar din-din, né, gente? Olha o que eu achei aqui também. Misericórdia, minha gente. Olha só. Uma benção. Então, gente, eu vou... Tem mais. Olha aqui. Aqui falta só a boquinha. Aqui também. Aqui falta a boquinha e a parte de cima aí do cabelinho dela, gente. Então, minha gente, o que que eu vou fazer? Eu vou ver o que que tem pra me desfazer logo dessa caixa. Porque o vídeo não é pra mostrar sobrinhas, né, gente? Não é pra mostrar material de trabalho mexido. É pra me mostrar pra vocês aí o que que eu achei. Que tem peças inacabadas. Projetos que ficaram por fazer. Né? Olha esse daqui, gente. Então, eu vou colocar aqui na bancada pra gente ver o que que tem aqui de peça. E são projetos que eu deixei de lado. Algumas são peças que eu já tenho no canal, tá, gente? Inclusive, deixa eu já dar um spoiler aqui pra vocês. Essa peça aqui, gente, ela é muito fácil, apesar de parecer difícil. Ela é super fácil se você prestar atenção na videoaula. Eu vou tentar trazer a videoaula finalizando, porque as pessoas, algumas, dizem que eu não finalizei a peça. Mas eu finalizei sim. Por que, gente? Porque a gente faz um motivo dessa peça aqui e o restante é só repetição. Então, por exemplo, aqui, a gente começa aqui, né? Eu não sei se eu comecei aqui ou aqui. Pera aí. A gente começa aqui. Tava até do lado avesso. Nem vou cortar essa parte pra vocês verem. O jeito que eu mostrei lá pra vocês no canal e deixei a foto no vídeo, como capa, tá aqui, ó. Ainda tá com o marcador, enfim. Então, eu comecei aqui, gente. No que eu começo aqui, eu vou explicando lá no vídeo, assim, né? Carreira de ida e volta. Eu vou explicando assim, né? Carreira de ida e volta, carreira de ida e volta, enfim. Chega uma parte, gente, uma hora do vídeo, que eu digo que é só repetição. Não preciso mais falar carreira por carreira. Por quê? Porque você vai fazer tudo novamente aqui, ó, pra continuar o motivo, do mesmo jeito que eu comecei aqui. E eu ensino fazer essa... Aqui a gente começa, tipo, que aumentando e aqui a gente vai diminuindo. E quando chega pra começar novamente aqui a repetição, eu explico também no vídeo, tá, gente? Mas, assim, não tem segredo e não tem mistério. Por que essa peça, gente? É uma repetição, ó. Aqui é um motivo. Aqui é outro. E aqui é outro. Então, o tamanho que você quiser fazer, você vai só repetir. É voltar o vídeo. Já pensou se eu fosse fazer uma peça dessa com 10 motivos desse, eu ia ter que fazer quantas horas de vídeo pra dizer pra vocês tudo que eu já repeti aqui desde o início? Então, gente, é só assim... Eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia pelo outro. Prestar atenção. Assistir. Voltar o vídeo. Dessa forma, gente, você me ajuda quando você volta o vídeo pra assistir de novo se você não entendeu. Por quê? Quanto mais você assiste o vídeo, mais visualização eu tenho, mais receita entra, né, no canal, mais eu tenho condições de estar comprando material pra fazer as peças que vocês querem, gente. Tá bom? Então, eu falei tudo isso pra dizer que eu vou fazer, eu vou tentar fazer um vídeo mostrando pra vocês a parte que algumas pessoas acham que não entenderam. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, tem algumas peças que tem no canal, né? No caso, essa aqui é uma. Essa daqui tem no canal, que é o meu tapete espiral natalino. Aí, eu tava tentando fazer na cor vermelho. E acabou o fio, que eu já até mostrei pra vocês. Não é essa cor que tá aparecendo. Tá aparecendo aí um vermelho tomate, mas... É um vermelho bem bonito, gente. É um vermelho mais fechado, né? Então, ele é bem mais bonito do que tá aparecendo aí no vídeo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar, né? Colocar aqui na bancada pra eu ver realmente o que que tem. O que que tem de peças pra mim finalizar. Tem aqui essa calcinha que tá faltando só o cordãozinho. Tem aqui esse biquíni que ele já tem no canal. Eu ensino a colocar o caseado no bojo. Eu ensino a fazer aqui, fechar, né? O crochê com o bojo. Então, tem bastante coisa no canal aí. Tem aqui essa peça que é do canal também, gente. Esse motivo aqui, ó. Super lindo. Tem essa peça aqui, ó. É o início de um espiral, né? Tem dois... Lembra que eu fiz a minha manta? Aí sobraram esses dois. Tem aqui um bojo branco. Tem essa peça aqui que é uma peça... Ah, é um vestidinho infantil branco que eu deixei aqui dentro, ó. Tá vendo? E o que mais, gente? Tem essa peça aqui. Tem bastante coisa, né, minha gente? Essa peça aqui também tem no canal, tá, gente? É super linda essa peça aqui. Muito bonita. Tem também essa peça que eu ia trazer no canal. Ano passado acabei não trazendo. E eu vou tá tentando colocar no canal as videoaulas pra vocês. Tanto do motivo quanto da peça. Então, foi isso aqui que eu consegui ver que tem coisas aí que faltam finalizar. Na época, talvez, foi falta de tempo. Foi alguma situação que se levantou que me impediu de dar continuidade aí nas peças, né? Pode ter sido falta de material, pode ter sido desânimo, pode ter sido indisposição, pode ter sido porque eu ia fazer, mostrei e alguém fez na frente e eu fiquei chateada porque eu sou dessas e aí eu não fiz. Enfim, gente, é uma benção, né? Mas, esse daqui é com peludinho, ó, gente. Olha que lindo. Vou tá trazendo esse passo a passo pra vocês dessa peça. Eu vou finalizar, né? Olha aqui que eu achei. Na verdade, ele faz parte aqui da peça. O que mais que eu achei? Ah, eu achei aqui a blusa. Vocês lembram que eu tava fazendo numa live essa blusa aqui? Eu comecei com vocês. Olha como ela tá, gente. Ó. Tem várias peças aí que eu pretendo finalizar com vocês. É a prioridade do canal, tá, gente? A prioridade do canal, a prioridade do Ateliê Rosa Matos, a partir desse mês, é trabalhar com as sobrinhas, né, do nosso material. É fazer peças lindas, coloridas, em degradê. Fazer coisas bem lindas mesmo pra gente vender, ganhar o nosso dinheiro e fazer a reposição do nosso material, né, gente? Essa daqui tem no canal também, tá? Essa daqui, na época que eu fiz o passo a passo, o fio não deu pra eu finalizar, tá? Aí, eu finalizei com vocês na videoaula com o fio duplo, né, a Tex 295. Na verdade, eu fiz duas, uma vermelha, com o fio Anne, e uma em fio duplo. Ficaram bem bonitas, e essa aqui eu não consegui finalizar. E eu, até hoje, eu não consegui comprar o fio também pra terminar essa peça. De repente, eu não tô querendo desmanchar, não, mas de repente eu finalizo ela com uma outra cor, ou eu vou ver se eu consigo comprar. Isso aqui foi feito com a duna, né, então é difícil achar aqui, e agora ainda mais com essa falta de material. Eu vou colocar aqui na bancada e já volto, tá bom? Pronto, meninas! Olha quanta coisa linda que tava guardada aí nas caixinhas da alegria, gente! Tem bastante coisa aqui embaixo, mas eu vou mostrar por parte. Esse daqui eu tava fazendo, eu acho que eu comentei numa live, que eu tava fazendo pra mim mesma, né, aqui pra casa. Essa peça, gente, eu tô fazendo no fio 4, já tem aí no canal, né, o passo a passo. Tem esse diferencial aqui, ó, todo mundo faz com essa carreira toda aqui em ponto alto, sem o detalhe, né, eu fiz dessa forma. E eu tô fazendo aí nas cores branco e preto no fio 4. São 9 grupinhos, né, de carreira que eu fiz, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Até aqui, essa peça tá com quase 1 metro, ó. Tá com quase 1 metro de comprimento com 70 de largura. Eu acho que deu um pouquinho mais, como eu não consegui medir direito, né, mas depois eu vou ver direitinho. Eu vou finalizar essa peça, eu pretendo, né, minha gente? Não sei que dia, não sei que mês, e eu não sei quando eu vou mostrar pra vocês, mas eu pretendo finalizar. Então, é isso, gente, eu tô começando aqui com essa peça, né, super linda, por sinal. E tem bastante fio aqui, né, vou fazer aí um tamanho bem legal, vou fazer acho que uns 2 metros, que é o tamanho da minha mesa. E, à medida que eu for finalizando cada peça, eu vou mostrando pra vocês. Então, eu vou tirar aqui e já volto. E vou mostrar essa peça aqui, ó, que eu só não finalizei. Eu só tinha um novelo do Euro Roma Brilho Ouro na cor cru. E eu não consegui encontrar mais, né, pra finalizar a peça. Se vocês observarem aqui, ó, eu fiz um vlog mostrando. Aqui, nessa parte, eu fiz na cor cru, ó, tá vendo? Sem o brilho, né? Pra ver se eu conseguia finalizar a peça. Porém, eu não consegui. Mas, olha como ficou bem legal, gente. Fora essa parte aqui, ó, que é bem bonita, já que já deixa um desenho bem legal na peça, ó, tá vendo? Vem uma outra parte que eu não tenho pra finalizar. Eu vou ver se eu acho, se eu não encontrar. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar e finalizar aí com essas duas carreiras que eu vou finalizar o acabamento. Aí, depois, quando eu comprar o fio, é... A quantidade de fio certa, eu faço uma outra peça do mesmo jeito. Tá bom, gente? Então, essa daqui é uma peça também que eu não finalizei por falta de material. Aquela primeira que eu mostrei, eu não finalizei por falta de tempo mesmo e tipo caiu no esquecimento. Como eu coloquei dentro de uma caixa, ficou ali em cima do armário, acabou que caiu no esquecimento. E mesmo não tive tempo, né, de finalizar. Bom, então, eu vou mostrar outra peça pra vocês, que é essa daqui, que é um square, né, da vovó, na cor branca e preta. Super lindo. Eu tô fazendo com o fio 6 pra tendo finalizar, né, gente? Não sei o que que vai sair daqui, mas eu ia fazer uma capa de máquina de lavar roupa. Eu acho que era isso. Mas, enfim, é isso. Eu não vou desmanchar e já vou deixar pra ali, porque eu já mostrei pra vocês, certo? Lembrando, tá, gente, que tem coisas aqui, ó, por exemplo, aqui, vai os fios que eu estou pesando pra mim saber quanto eu tenho pra começar a trabalhar. Então, isso aqui foi uma peça que eu comecei quando eu viajei. E eu fiz uma peça que eu acabei desmanchando. Não ficou legal, ficou toda franzida, eu não achei bacana. E, então, o novelo tá cheinho, né? Mas eu vou tá fazendo alguma coisa aí pra vocês com esse novelo de fio. Então, já vou colocar pra ali, porque não faz parte aqui das peças inacabadas, né? Eu vou colocar ali na caixinha, que eu achei com bastante coisas. E o que que eu achei mais aqui? Eu achei esse suplar, esse mega suplar, né? Bem colorido, que eu até mostrei pra vocês aí nas lives, quando eu tava fazendo os meus suplar colorido. Que eu coloquei o nome de suplar mandala. Eu vou tá trazendo pra vocês a videoaula dele, dessa peça. Claro que eu não vou conseguir as mesmas cores. De repente, eu posso ter ou não. Mas, enfim, eu vou tá trazendo pra vocês. Esse aqui é super fácil, porque já tem, né? Na plataforma, bastante gente que fez. Eu coloquei mandala, porque, tipo, é bem colorida. É bem linda, né? É bem chamativa aí, ó. São tons de amarelo, né? Aqui começa com salmão. Esse coral, esse rosinha. E vem um amarelo bem lindo. Ó. Vem um laranja. Parece, assim, um arco-íris, né, gente? Então, é super lindo. Aí, tem tom de azul. Tons de roxo com lilás misturado. Essa carreira toda aqui é só na cor rosa. Esse daqui, tá, gente? É fio... É sobrinha de amigurumi. Tá? Com o fio duplo da Anion. Então, eu juntei aí essa combinação de fios. Que ficou uma peça bem linda. Eu vou finalizar e vou tá mostrando pra vocês também. Tá bom? Então, deixa eu ver o que mais aqui. Eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Esses dois square que eu pretendo finalizar e fazer aí duas almofadas. Foi feito com fio Ani. É fio único, tá? E esse aqui foi feito com o prisma que eu pretendo finalizar. E esses dois square fazendo duas almofadas. Aqui é o início de um tapete espiral. Na cor verde, bandeira. Não parece aí lá no vídeo, mas é o verde bandeira. Bem lindo, né? E aqui também é o suplá que já tem no canal. Eu fiz com o fio Duna. Aqui é o fio 6. Eu vou tá finalizando essas peças. Eu não vou desmanchar nenhuma, gente. Eu vou finalizar mesmo. E essa daqui, né, gente? Que eu tava mostrando pra vocês aí no início. Olha que lindo. Tá bem bonito, né? Então, eu vou aproveitar. Aqui tem uma sobra do fio 6 ali na cor vermelho. E vou finalizar essa peça aí, né? Já começar a finalizar pra colocar aí na pronta entrega, né, minha gente? O que eu achei mais aqui? Primeiro eu tô mostrando as peças de casa, né? São poucas, né? Dá pra finalizar. Olha, aqui é um cone na cor verde com fio 6. Eu comecei aqui um tapetinho oval. Tem no meu canal, é o Tapete Kelly, né? Eu fiz assim reduzido o tamanho, né? E eu vou tá trazendo pra vocês ele pronto. Eu achei essa peça aqui, que eu tava fazendo algum projeto. E acabou que ficou, né? Também no esquecimento. Eu vou tá trazendo pra vocês, porque eu sei qual é esse tapete aqui que eu tava fazendo. Mas, só tem uma sobrinha. Então, quando eu for fazer, que eu vou... Essa aqui é um projeto de passo a passo pro canal. Quando eu trouxer pra vocês, claro que eu não vou trazer com a sobrinha. Eu vou trazer com um cone de barbante cheio, né, gente? E deixa eu mostrar aqui pra vocês esse aqui. Esse square tem vários aqui, ó. Eu não sei se eu ainda tenho desse fio. Esse fio, assim, ele é bem fino. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele parece o Fiore da Euro Roma, mas não é da Euro Roma, tá, gente? É um fio que eu comprei aí. E ele é bem bonito. Só que ele é meio rústico, tá? Ele é bem rústico mesmo. Ele não é macio por não ser 100% algodão. Ele só tem 85, mas ele é bem rústico. Eu não sei o que eu vou fazer com esse monte de square, mas enfim. Se vocês quiserem deixar opiniões aí, né, pra qual peça que vocês preferem no canal como passo a passo, claro que já tem alguns que tem o passo a passo, né, gente? Mas se vocês quiserem ver num vlog ou eu mostrando aí a finalização, vocês me dizem, tá bom? E deixa eu mostrar aqui esse daqui. Pronto. Então, tem também esse projeto aqui. Eu achava que esse daqui era o fio 6, mas não é, gente. É um fio número 4, mas tá na embalagem do fio 6, ó. Esse daqui é fio 6. E a peça que eu tô trabalhando é com fio 6, os dois. Eu não sei que confusão é essa que eu guardei o fio 4, pensando que era o 6, mas não é não. Ele é número 4. E só tem 4 pontinhas de fio. Por isso que eu sei que é fio 4, ó, tá vendo? Tem esse daqui, ó, que é fio 4, que é desse trabalho. E esse daqui eu achei que fosse desse, mas não é. Enfim. Então, eu vou ter que pesar pra ver quanto é que tem de fio aqui, né? E vou colocar nas sobras, né? Pra gente trabalhar aí também com esse material. Eu tô fazendo aqui com o peludinho, né? Esses square. Eu vou estar trazendo pra vocês aqui. Era uma videoaula. Só que na época eu mostrei, é... Eu mostrei, né? Essa peça. E quando eu vi uma pessoa fez. E eu fiquei super chateada na época, mas eu vou estar trazendo pra vocês aqui a videoaula. Enfim. É... É esse square aqui, gente, tá? São squares da vovó. Só que aqui é feito com o peludinho. Então, pra ficar bem entendido, a gente tem que fazer aí sem ser com o peludinho, né? Pra vocês verem direitinho como é que é. Mas aí, nessa altura do campeonato, quem aqui não sabe fazer o quadradinho da vovó, né, minha gente? O square e quadradinho da vovó. Então, é isso. Aqui é uma videoaula que eu vou estar trazendo no canal pra vocês. Então, aqui finalizou as peças de casa que eu tinha aí pra fazer. E essa daqui é a primeira peça que eu vou mostrar pra vocês de vestuário, né, gente? Ó. Antes de eu mostrar, deixa eu mostrar aqui logo. Esses squares foi que eu fiz a minha manta que tá ali no sofá. Eu não vou mostrar a manta, né? Porque o sofá tá uma bênção ali. Então, tipo, você já conhece aí a manta. Deve ter alguns por ali ainda, mas, tipo, até onde eu me lembro, só sobrou esses mesmo. Eu já vou deixar aí pra uma próxima produção, né, gente? Tem passo a passo no canal, tá? Eu ensinando aí pra vocês, sem segredo e sem mistério, né, minha gente? Tem esse motivo super lindo, super bonito, ó. São quatro motivos que formam um só. E daí você faz a quantidade de motivo que você quiser, ó. Dá pra fazer aí bastante coisa legal. Tem o passo a passo no canal também. Isso aqui eu já mostrei pra vocês. É uma peça que eu fiz faz muito tempo, né? Com o fio polipropileno. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês de novo. Na cor pink e branco. Essa peça aqui é a peça que eu mostrei no início, que eu pretendo aí trazer pra vocês. É... Mais aí uma... Vamos dizer aí que eu não vou fazer um passo a passo. Mas eu vou tá trazendo aí pra vocês mais esclarecimento sobre essa peça aqui. Pra quem quiser fazer ela, tá bom? Tem o vídeo, né, de passo a passo no canal. E esse daqui também é uma peça do canal. É um motivo bem bonito com ponto pipoca, ó, gente. É lindo, lindo, lindo esse trabalho. Muito bonito mesmo. Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Bem lindo, né? E aqui também é um passo a passo. É uma videoaula que eu pretendo trazer pra vocês. E é bem bonito o ponto. Não vou abrir, né? Mas ele já tá com 1,60m, se eu não me engano, de comprimento. E de largura com 25 por 1,60. E eu vou tá trazendo a videoaula pra vocês. Tanto do motivo quanto da peça, tá bom, gente? Aqui são dois bojos. Um preto, tá? Um branco. Já está caseado, ó. Esse colorido aqui é um biquíni que no meu Instagram é a primeira foto, se eu não me engano, dele. Já tem bastante foto lá, né, gente? Então, não dá pra vocês verem lá. Mas tá aqui. Essa daqui é a primeira foto do meu Instagram Ateliê Rosa Matos. Que na época era crochê by Rosa Matos. Eu achei aqui um top, né? Bem bonito. E eu achei também aqui, ó. O short, o tão famoso short aí das blogueirinhas. Quem lembra aí que eu fiquei de trazer essa videoaula? Então, eu vou tá trazendo também pra vocês. Já tem no canal, já tem várias professoras, várias artesãs, várias meninas que já fizeram. Mas eu vou trazer também, novamente, esse passo a passo. Porque o que eu fiz, eu fiz com polipropileno colorido. Vocês lembram? Então, esse daqui eu vou trazer com o fio Anne Brilho, tá? Aqui já tem 14 carreiras. E vocês já sabem, aí começa com esse miolinho aqui, ó. E vai fazendo carreira de ida e volta. E você faz aí a quantidade de carreira que você precisa até chegar aí no tamanho do seu quadril. Depois faz o outro lado. Faz aqui a emenda. E faz as perninhas e a cintura. Então, eu vou tá trazendo pra vocês essa videoaula também, porque era uma videoaula. Então, eu vou organizar pra fazer, né, gente? Aqui é uma peça que eu fiz faz tempo. Aqui também. Essa peça aqui é uma peça que eu tirei de um encarte, né? Que eu trouxe lá do armarinho. Falta somente a cordinha pra fazer a amarração aqui. E eu vou finalizar, né? O que mais, gente? Aqui, gente. É um lado de uma saia em ponto segredo na cor preto, em polipropileno. Olha que bonito. Tem eu ensinando aí o passo a passo, tá, minha gente? Você pode tá fazendo ela já carreira circular, né, gente? E também aqui uma peça que eu vou ter que finalizar. Tá no fio Anne. É bem bonito essa peça. Quando eu for mexer nela, eu vou mostrar pra vocês. Aqui era uma peça infantil. Que eu não finalizei. Por quê? Na verdade, eu tinha finalizado. Porém, eu achei que aqui, gente, ficou muito largo. Tá? Aí, o que que eu fiz? Eu cortei. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu cortei a peça, ó. Aí, eu tenho que pegar e arrematar isso aqui, ó. Quem sabe eu não trago pra vocês pra gente arrematar junto. Ficou assim só a sainha. Porque assim eu fiquei com pena de desmanchar, né, gente? Ficou uma saia tão linda, ó. Então, também vai pra ali. Um dia eu finalizo. Aqui é a blusa em ponto segredo. Que eu tô fazendo ela em dois fios. Tenho que comprar um cone polipropileno fino pra mim finalizar essa peça. Essa daqui também era um projeto. Era não. É um projeto que eu vou tá trazendo aí no canal pra vocês. Olha que lindo, gente. Bem bonito. Bem colorido, né? Aqui é uma saia em polipropileno no fio fino, tá, gente? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha que coisa linda. Olha que bonito. A barrinha dele, dessa saia. Bem linda, né? O que que tá faltando nessa saia rosa? Só colocar o elástico aqui, ó. Só isso. Ela tá num tamanho bem legal. E foi feito aí no fio fino da polipropileno, tá, gente? Olha que bonito. Bem linda, né? E... O que mais? Essa blusa aqui. Eu finalizei ela, mas, tipo... Eu não gostei depois da finalização. Só porque ela ficou, assim, tipo, muito quadrada. Tá vendo? Porque, na verdade, esse square aqui, ó. Não era pra ser quadrado. Era pra ser assim, ó. Pra ficar aqui a cava, né? E eu acabei me empolgando e fazendo. E esqueci que eu tinha que fazer de só a metade. Então, eu não sei como é que eu vou fazer aí. Mas, enfim. Ela tá finalizada em termo, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu desligo aqui a luz pra ficar bem melhor pra vocês verem. O preto, geralmente, não dá pra ver, né, gente? Vocês sabem. Essa peça foi feita no fio fino, tá? Da Clé, gente. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá dando, gente? Bem linda, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Tá bom? Beijos. E eu vou deixar a foto aí.